Olá, gatas! Tudo bom com vocês, meus amores? Hoje eu vim mostrar pra vocês todos os detalhes da nova base Sérum da Natura Una, a base Nude Me. Então, se vocês gostarem desse vídeo, por favor, não esqueçam do meu joinha, se inscrevam no canal e me sigam nas redes sociais, que é por lá que a gente fica mais pertinho. Então, vamos começar! Sim, estou falando dessa base aqui em conta-gotas da Natura Una, essa base Sérum Nude Me. Já vou começar mostrando a embalagem que é riquíssima, ela é de vidro e é um vidro fosco. Ela tem essa tampinha aqui branquinha, né, a parte de conta-gotas branquinha. E esse detalhe aqui em rose gold é extremamente linda. O aplicador aqui, ó, ele também é de vidro e ele tem uma pontinha diferente que não sai tanto produto. Eu achei o conta-gotas dele perfeito, porque o produto é muito aguado. E se ele fosse um conta-gotas diferente, maior, ele com certeza desperdiçaria muito produto. Aqui dentro ele tem tipo um medidor que faz com que tire o excesso de produto do aplicador. O aplicador, o conta-gotas, não vem pingando, sabe? Não vem encharcado. Então, eu amei essa embalagem, achei perfeita, nota 10 pra ela. Essa base contém 30ml de produto. Vou ler aqui o que a marca diz a respeito da base rapidinho pra vocês. A Nude Me Base Sérum FPS 18 Una é a opção certa, já que nem todas as bases podem ser usadas diariamente por causa da sua textura, que pode pesar na pele. Leve, fluida e aquosa, a Nude Me é indicada para todos os tipos de pele e pode ser usada todos os dias. Com a tecnologia Oxygen, ela não prejudica a saúde do rosto, já que essa inovação possibilita que a pele respire tanto quanto se estivesse sem o produto. Seca em tempo ideal e deixa um acabamento perfeito. Nem mate, extremo, nem oleoso. Atende desde as pessoas que procuram uma base confortável, que cobre imperfeições sem pesar, até quem prefere alta cobertura. Além disso, é fácil de dosar com o seu aplicador conta-gotas. Ela tem a textura ultra fina, acabamento natural, permite que a pele respire, disfarça imperfeições sem pesar, não marca poros e linhas de expressão, seca em tempo ideal, dura até 24 horas. Aqui diz que após 14 dias, recupera a radiância da pele e combate sinais de estresse. Após 28 dias, melhora a oxigenação da pele e aumenta a produção de energia. Então, é uma base, assim, muito bacana, que promete muitas coisas e aqui a gente já vai falar o que eu achei a respeito dela. É uma base de textura super leve, mas apesar da textura dela em si ser bem aquosa, como a marca mesmo diz, ela não é uma base transparente. Geralmente, essas bases que são muito líquidas, elas têm a cobertura levíssima e não é o caso dela. Ela tem uma cobertura de leve pra média, mais pra média do que pra leve, com uma camada, mas você consegue construir camadas e conseguir uma cobertura maior. Então, eu achei essa base excelente, de verdade, pro meu tipo de pele, foi a melhor base nacional que eu já experimentei até hoje, porque vocês sabem que a gente vai experimentando e vai adquirindo novos amores. Mas essa aqui, sem dúvida, foi a base nacional mais perfeita pro meu tipo de pele, que é uma pele seca. Porém, eu transpiro demais no rosto. Apesar de não ter a pele oleosa, eu tenho esse problema da transpiração. Mas quando eu falo que eu transpiro muito, é muito mesmo, muito mesmo do meu cabelo ficar molhado, pra vocês terem uma noção. Eu transpiro muito no couro cabeludo e no rosto. As bases precisam ser resistentes ao suor pra mim, porque senão não funcionam, principalmente nesse calorão do Rio de Janeiro. Eu experimentei ela por vários dias, testei ela por vários dias, até vir aqui dar a minha opinião sincera pra vocês. E eu já peguei tempo fresquinho com ela, já peguei um calorão absurdo com ela, já peguei sol, assim, de parte sal o dia inteiro na rua. Aquele calorão, também já passei com ela, e ela passou em todos os testes, eu fiquei chocada. Porque eu confesso pra vocês que eu comprei mais pra fazer resenha, porque vocês estavam pedindo muito pra eu fazer resenha dela. Tanto que eu até demorei um pouquinho a comprar, e até eu comprar e testar pra poder fazer a resenha demora um tempo. Então é só pra vocês terem noção que realmente eu não estava dando nada por ela. Apesar de amar a Natura, eu também achei o preço um pouco salgado. O preço dela é R$109,90, então não é uma base baratinha. Mas, assim, eu achei que valeu a pena, porque a embalagem é riquíssima, gatas. É uma coisa, assim, comparada tranquilamente a marcas importadas. Eles capricharam muito na embalagem. Realmente é um produto muito maravilhoso, que vale a pena o investimento. Pra mim, ela não deixa nada a desejar pras marcas importadas. Então, de todas as bases que eu já experimentei na vida, essa aqui tá sendo uma das minhas favoritas, pra vocês terem noção. Eles lançaram somente oito cores de base. Isso é um ponto negativo, mas vamos torcer muito pra que eles investam em mais cores. Porque, sinceramente, eu queria que todo mundo pudesse ter acesso a essa base pra poder testar, pra vocês verem do que eu tô falando. Agora mesmo, eu tô olhando no site da Natura, ó, ela tá custando R$87,90. Então, ela já tá com uma promoçãozinha. Mas o site da Natura é muito bacana por isso, porque eles colocam promoções direto. E, com certeza, eles vão cair até mais do que isso o preço. A base, ela tem uma textura totalmente líquida. É muito aguada mesmo. É como se fosse uma água com cor, como eu falo pra vocês aqui. Só pra vocês terem uma noção da textura do produto, mas vocês vão ver na aplicação, realmente, a textura dela no rosto. Tem cobertura, como eu falei pra vocês, de leve pra média, mas você consegue construir camadas e chegar numa cobertura mais alta. Outro detalhe super importante é que você consegue retocar a base. Gatas, isso pra mim é maravilhoso. Porque eu detesto aquelas bases que você aplica. Ela fica linda na pele. Aí você vai comer, escovar o dente. Geralmente, é aqui em volta dos lábios que você quer dar uma retocada. Porque pasta de dente sai, né? Base, a gente sabe disso. E ela começa a fazer buraco. Quando você vai aplicar e começa a ficar feia, você tem que tirar tudo e fazer a pele toda de novo. Porque a base não aceita retoque. Essa aceita tranquilamente. Tranquilamente mesmo. Você pode retocar quantas vezes você quiser que ela vai aceitar. Mas um outro detalhe é que essa base, ela dura o dia inteiro na pele. Como eu falei pra vocês, eu testei essa base por vários dias, em várias situações diferentes e temperaturas diferentes. E ela se comportou da mesma forma. Um teste que eu fiz com ela foi acerca do meu óculos, né? Eu uso óculos de grau e a grande maioria das bases fica com aquela marquinha do óculos quando eu tiro o óculos. Aquela coisa horrível. E com essa base não aconteceu isso, gatas. Ela marcou um tico que eu até consegui retocar depois e nem parecia que tava marcado de óculos. Mas ela marcou um tico. Tico mesmo. Então, mais um ponto pra essa base. Porque realmente é algo que me incomoda bastante. Aquela marca que o óculos deixa na base. O acabamento dela é semi-mate. Ela não é uma base extremamente seca, mas também não é uma base oleosa. Assim como diz a marca. A marca fala sobre isso. E é exatamente isso. Ela é extremamente confortável. Ela seca, sim, na pele. Você dando um minutinho, dois minutinhos, ela seca na pele. Mas ela não vai ficar esturricada. Então, ela é uma base extremamente confortável. Vai funcionar super pra quem tem pele oleosa. Justamente por essa textura dela ser mais leve. E você selando com pó, ela vai durar, sim. Eu tenho a necessidade de selar ela com pó. Não que ela fique transferindo. Mas eu sinto que ela dura mais tempo. Justamente porque eu transpiro bastante. E nesse calor, eu aplico pó por cima de todas as bases. Seja ela qual for. Mas eu tô falando pra questão da pele oleosa. Eu acho que selando com pó, ela vai funcionar pra vocês também. Mas se você tem pele oleosa e já experimentou essa base. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião também. Assim a gente acaba se ajudando, tá ok? Ela não estoura no flash. A minha cor é a segunda cor mais clara. Que é o Claro 24. Porém, ela ficou um tiquinho mais escura que o meu tom de pele. Mais amarelada. Mas a Claro 20 até daria pro meu tom de pele. Só que entre uma mais clara e uma mais escura. Eu sempre prefiro a base um pouquinho mais escura. Porque eu consigo fazer o truque com o corretivo. Com o contorno, né? A gente consegue acertar. E ela ficou bem legal. Tá vendo? Eu tô usando ela agora. Então, essa cor funcionou pra mim. Mas o ideal seria a mistura da 20 com a 24. Mas o preço, né, gatas? Não deu pra trazer as duas. Então, eu preferi trazer a 24. Eu comprei essa base na loja física da Natura. No Barra Shopping aqui no Rio de Janeiro. A Natura, ela tem loja física em alguns shoppings aqui no Rio de Janeiro. Mas é claro que a gente tem a facilidade também de comprar com as revendedoras da Natura. Então, é legal você ficar atenta também às promoções que saem nas revistas. Então, é isso. Agora vocês vão ficar com a aplicação e os updates. Daqui a pouquinho eu volto. Então, vamos começar a aplicação. Agora são meio dia e dois. E eu vou fazer a aplicação junto com vocês. É super importante agitar esse tipo de base antes de aplicar. Eu vou usar essa esponjinha de gotinha aqui da Rica. Porque eu achei que foi a melhor forma de aplicar. Porque como essa base, ela é muito aguadinha. Aplicando com o pincel fica um pouco difícil de deixar a pele uniforme. Porque o pincel vai deixando aqueles risquinhos. Pra mim, a melhor forma é aplicar com a esponjinha umedecida. Eu vou aplicar quatro gotinhas aqui. E olha como ela é extremamente líquida. Com batidinhas eu vou aplicando. E é muito fácil a aplicação dessa base. Olha isso. Ela já fica completamente uniforme. Só com essas leves batidinhas. Essa cor, ela ficou levemente mais escura que o meu tom de pele. Mas, pra mim, funciona com corretivo e contorno e tudo mais. Ela ficou amareladinha. Mas, funcionou bem. Lembrando que essa aqui é a segunda cor mais clara. Eu acho que com pouquíssimo produto, você consegue um acabamento muito bonito com essa base. É isso que eu mais gosto nela. Você olhando aqui, pessoalmente, parece que eu tô sem nada na pele. E eu não apliquei nenhum primer, nem nada. Agora eu vou mostrar pra vocês a diferença de um lado pro outro. Vocês podem ver que a cobertura é de leve pra média. É o tipo de cobertura que eu tenho gostado bastante. Porque eu consigo corrigir as imperfeições com o corretivo. E a pele fica mais leve. E olha isso. Olha o vício dessa base. É incrível. Olha bem a diferença de um lado pro outro. Cobriu bastante a minha rosácea. Eu amei a cobertura dessa base, gente. Eu tô, assim, chocada com a qualidade dessa base. Sério. Me surpreendeu muito. Eu não esperava isso tudo. Vou aplicar a mesma quantidade aqui desse lado. A aplicação é muito, muito, muito simples. Ela não acumula nas linhas, nem marca. É uma base perfeita pra quem tem a pele madura. Achei ela incrível pra quem tem a pele madura. Vocês estão vendo que eu usei pouquíssima quantidade de base, né? Essa aqui é a quantidade que pra mim tá perfeita. Mas o legal é que ela constrói camadas. Você consegue construir camadas com ela. E ela, assim, fica com uma cobertura maior. Ela tampou completamente a minha rosácea. Só a minha olheira que tá aqui, né? Mas vocês sabem que eu tenho muita olheira. E dificilmente as bases cobrem a minha olheira. Mas isso pra mim não é problema. Porque eu resolvo com corretivo. Mas a pele, pra mim, tá perfeita. Eu não aplicaria uma segunda camada. Porque cobriu tudo que me incomoda. E é a cobertura que eu amo. Esse lado aqui já tá bem seco, ó. Ela não tá grudando. Esse aqui tá secando ainda. Então eu vou esperar secar essa base pra fazer o teste da transferência. O teste da água com vocês. Espera um pouquinho. Já passamos cinco minutinhos. Já deu tempo de secar. E o que eu percebo é que a pele fica bem sequinha. Não fica colando. E nem sai na minha mão. Mas eu vou aplicar aqui o papelzinho. Pra gente tirar as nossas dúvidas. Esse lado aqui que eu apliquei primeiro. Não saiu nada. Agora aqui... Também não saiu nada. Saiu um tiquinho só aqui. Mas bem pouquinho. Então ela passou no teste da transferência. Agora vamos ver o teste da água. Vou jogar bastante água aqui. Olha quanta água. Olha aqui que tem bastante gotículas. E eu não estou vendo nada escorrer. A base não está escorrendo. O delineador sim. Safado. A base não está escorrendo. Está tudo no lugar. Agora vamos ver se ela vai transferir ou não no papel aqui. Estou socada. Saiu mais um tiquinho. Mas é muito pouco. Muito, muito pouco mesmo. Então a gente pode falar sim que é uma base resistente à água. Agora eu vou finalizar minha maquiagem. Vou aplicar corretivo porque eu vou passar o dia maquiada. E mais tarde eu volto com o primeiro update para vocês. Lembrando que hoje o dia está bem quente. Então é um ótimo dia para a gente testar a base. Então daqui a pouquinho eu volto. Oi gatas. Agora são 5h37 da tarde. Eu estou a mais de 5h30 com essa base na pele. Lembrando que eu finalizei. Coloquei corretivo. E finalizei com o pó também. Porque nesse calor nenhuma base segura sem o pó. E mesmo assim olha como eu estou transpirando. Isso aqui não é oleosidade. Vocês sabem que minha pele é super seca. Mas eu estou transpirando muito. E a base está perfeita. Então é uma base que também é resistente ao suor. Isso eu posso afirmar para vocês. Ela está lindíssima. Ela não falhou nem um pouco. Eu já comi. Escolvei o dente. E ela continua bem perfeitinha aqui na minha pele. Eu fico chocada que mesmo transpirando. Ela não saiu do lugar em nenhuma área gatas. Olha isso. Até o contorno. Está tudo no lugar. E eu estou só amores por essa base. Então daqui a pouquinho eu volto para dar o último update para vocês. Voltei gatas. Agora são 11h33 da noite. Quer dizer estou a quase 12h com essa base na minha pele. E eu vou chegar mais pertinho para vocês verem todos os detalhes. Como eu falei para vocês o dia estava bem quente hoje. E eu transpirei e sequei várias vezes. Porque aqui onde eu trabalho tem ar-condicionado. Mas do lado de fora não. Então assim. Eu tive essa experiência de suar e secar o dia inteiro. Então vou mostrar mais de pertinho para vocês verem os detalhes. Olha aqui. Ela marcou um pouquinho a linha de expressão aqui. Mas nada muito absurdo. Marcou também um pouquinho aqui no cantinho do nariz. Está vendo? Mas de resto a base está intacta. Esse brilho que vocês estão vendo é do iluminador. Eu não estou sentindo a minha pele oleosa. Eu dei um retoquezinho aqui em volta dos lábios. Porque ao longo do dia eu tirando o batom. Colocando o batom aqui nas gravações. Danificou um pouquinho. Mas eu consegui tranquilamente retocar. Isso é uma coisa assim. Que alegra o meu coração. Consegui retocar a base. E ela ficou perfeita. Não ficou feia. Não ficou descascando em volta. Ela está perfeita. Então isso é muito bom. Lembrando que eu não apliquei primer no rosto. Eu só apliquei hidratante facial. Porque vocês sabem que eu não vivo sem hidratante. O que eu usei foi esse aqui da Nivea. Esse novo da Nivea. O creme nutritivo que eu estou apaixonada. E foi só isso. Um detalhe que a marca promete. Que realmente eu percebi. É que ele dá um disfarce sim nos poros. Lembrando que eu tenho muitos poros abertos aqui em volta. Agora no final do dia eu consigo observar os meus poros mais dilatados aqui aparecendo um pouco. Mas nada muito absurdo. Então assim, super positivo. Já estamos com o cabelo pro alto. Porque é final do dia, né? Super passou no teste essa base. Eu estou completamente apaixonada. Não fiquei 24 horas com a base, né? O máximo que eu fiquei acho que foi 12, 13 horas com ela. E ela se comportou bem. É claro que chega no final do dia a pele já está cansada. Daqui saiu um pouquinho também, ó. Esqueci de mostrar pra vocês. Aqui está um pouquinho mais falhadinho. Tá vendo? Mas eu conseguiria tranquilamente retocar. Se fosse o caso, né? Se eu precisasse ficar mais tempo. Mas ela segurou esse tempo sim. Só não sei se seguraria 24 horas, né? Porque eu não testei ainda. Tá bom? Então gatas, eu espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Se gostaram, por favor, não esqueçam de deixar o joinha de vocês registrado. Porque isso me ajuda muito na divulgação do canal. Se inscreve e deixa seu comentário aqui abaixo também. Com a sua opinião, o que você achou dessa base. Se você acha que vale a pena o investimento. Pra mim valeu super a pena. Está super aprovado, tá bom? Um super beijo pra vocês e até a próxima. Tchau! Tchau!